Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Escrevi te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você voltou, ponto final Eu só queria chamar sua atenção Tô pé sem você, eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Diz-se adeus, quero tu ficar Você se põe pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? E você voltou, ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso em você, eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu disse adeus, quero tu ficar Você se põe pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? 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 Eu não sei Quem é o louco entre nós? Sucesso, rapazes Tchau, qualquer hora AcervoNews.net Deixei uma gaveta reservada Pra guardar seus esquecidos Quando se vai lá em casa Complicou ouvindo seus áudios antigos De uma hora atrás Ou qualquer que me traz mais Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galerinha Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Você fez eu amar Eu era o mala dos porta-malas Disparador de alarme Abrindo de lata Valia nada Sua batonzada na minha boca mudou esse cara Eu era o mala dos porta-malas Disparador de alarme Abrindo de lata Valia nada Sua batonzada na minha boca mudou esse cara Menos um maluco na noitada Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galerinha Ou vai ficar me escondendo na sua galerinha Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Você fez eu amar Eu era o mala dos porta-malas Disparador de alarme Abrindo de lata Valia nada Sua batonzada na minha boca mudou esse cara Eu era o mala dos porta-malas Eu era o mala dos porta-malas Disparador de alarme Abrindo de lata Valia nada Sua batonzada na minha boca mudou esse cara Eu era o mala dos porta-malas Disparador de alarme Abrindo de lata Me abrindo de lata Valia nada Sua batonzada na minha boca mudou esse cara Menos um maluco na noitada Menos um maluco na noitada Menos um maluco Você já foi de azeio Um dos meus contatos Já revirou Todas as conversas De cima pra baixo Não viu foto Não viu vídeo Não viu nada Suspeito Mas o erro do errado É achar que faz tudo direito Mais um detalhe Não escapou do seu olho E ela cismou com um contato diferente E disse Fala com ela agora na minha frente Ou manda um oi aí pra eu ver Ele falando com você Pra eu ver o grave de intimidade Sem o nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver Manda um oi aí pra eu ver O que ele vai responder Você tá com a mensagem De provar o que você vale Não vai me perder Aí não teve o que fazer Manda um oi aí pra eu ver Ele falando com você Ele falando com você Pra eu ver o grave de intimidade Sem o nada a ver Sem o nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ele vai responder O que ele vai responder Você tá com a mensagem De provar o que você vale Ou vai me perder E não teve o que fazer E não teve o que fazer Tá difícil não te ver aí Quando eu acordo Quando eu acordo Não dá nem vontade De sair Na cama Eu passaria o dia inteiro De pijama Mas do outro lado Da saudade A vida anda Eu saio mas não Ficou legal Minha bateria social Acaba na primeira hora Tudo que eu faço Pra esquecer No final lembrar você E agora Eu tô sendo solteiro Forçado Eu tô beijando Sem querer Sem beijado Era pra ter você Comido aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só um bagaço Eu tô beijando Eu tô beijando Sem querer Se beijado Era pra ter você Comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tô só um bagaço Comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira Comigo aqui do lado Agora Tudo que eu faço Eu tô beijando Pra esquecer No final lembrar você E agora Eu tô sendo solteiro Forçado Eu tô beijando Sem querer Sem beijado Eu tô beijando Comigo aqui do lado Eu tô beijando Comigo aqui do lado Eu tô beijando 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 Se eu mando o que eu penso a gente não volta E a foto dela sombra e não E se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter copo, vai ter foto com legenda, vida nova E toda vez que eu vou pra deixar ela Eu deixo o cara Mas que as vezes dá vontade de mandar pra luz Mas eu chego perto E toda vez que eu vou pra deixar ela Eu deixo o cara Mas que as vezes dá vontade de mandar pra luz Mas eu chego perto Não sei o que ela fez com mim Sou um covarde a assumir E o medo de te perder E os meus argumentos começam perdidos E aí quem disse que eu envio Se eu mando o que eu penso a gente não volta E a foto dela sombra e não E se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter copo, vai ter foto com legenda, vida nova E toda vez que eu vou pra deixar ela Eu deixo o cara Mas que as vezes dá vontade de mandar pra luz Mas eu chego perto E toda vez que eu vou pra deixar ela Eu deixo o cara Mas que as vezes dá vontade de mandar pra luz Mas eu chego perto Não sei o que ela fez com mim Sou um covarde a assumir E o medo de te perder E os meus argumentos começam perdidos E aí quem disse que eu envio Mais um aqui tá no repertório mais gostoso Brasil Escuta essa bomba aí Eu vou duas da manhã E eu com alguém em outro quarto Você me ligou E me notou na dia de errado Eu estou na sua cara Sai perfumada, arrumada e você nada Nem perguntou com quem eu tava Nem que horas eu voltava Tudo que eu fui fazer, eu queria com você Quem tá mais errado, quem traiu, quem deixou abandonado Quem não cuidou, precisou de cuidado Ou quem foi frio, ou quem foi fraco Ou quem tá mais errado, quem traiu, quem deixou abandonado Quem não cuidou, precisou de cuidado Desce só, um dos dois é mais cuidado Eu estou na sua cara, saí perfumado, arrumado e você nada E perguntou com quem eu tava, nem que horas eu voltava Tudo que eu fui fazer, eu queria com você Quem tá mais errado, quem traiu, quem deixou abandonado Quem não cuidou, precisou de cuidado Ou quem foi frio, ou quem foi fraco Ou quem tá mais errado, quem traiu, quem deixou abandonado Quem não cuidou, precisou de cuidado Desce só, um dos dois é mais cuidado De cuidado Mais um ano que tá no repertório mais gostoso, Brasil Guarda o seu sorriso só pra mim Eu te dou o universo e meu olhar Se sentir na pele o arrepio São meus dedos te tocando pra te contar Sou fã do seu jeito, sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso estampado em sua boca Sou fã dos seus olhos, sou fã sem medir Sou fã número e com você sou fã da vida Ô, música, ó, velho! É o jeito que a gente gosta Guarda o seu sorriso só pra mim Eu te dou o universo e meu olhar Se sentir na pele o arrepio São meus dedos te tocando pra te contar Sou fã do seu jeito, sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso estampado em sua boca Sou fã dos seus olhos, sou fã sem medir Sou fã número e com você sou fã da vida Sou fã do seu jeito, sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso estampado em sua boca Eu sou fã sem medir E com você sou fã da vida E com você sou fã da vida Irmã, preste atenção Escuta com calma o que eu vou te falar Ela tá contigo, mas tu corre risco de se machucar Sabe os beijos que ela te dá e os gemidos Que só tá na cama, faz de tudo pra te impressionar Mas nunca fala que te ama Porque na verdade ela me ama Ela tá usando você De remédio pra me esquecer Mas pelo jeito não tá funcionando De madrugada eu vejo ela digitando e apagando Ela tá usando você De remédio pra me esquecer Mas pelo jeito não tá funcionando De madrugada eu vejo ela digitando e apagando Se ela enviar eu tô voltando Sabe os beijos que ela te dá e os gemidos Que só tá na cama, faz de tudo pra te impressionar Mas nunca fala que te ama Porque na verdade ela me ama Ela tá usando você De remédio pra me esquecer Mas pelo jeito não tá funcionando De madrugada eu vejo ela digitando e apagando Ela tá usando você De remédio pra me esquecer Mas pelo jeito não tá funcionando De madrugada eu vejo ela digitando e apagando De madrugada eu vejo ela digitando e apagando Se ela enviar eu tô voltando Para te aguardar eu tô voltando Para te aguardar eu tô voltando Escuta essa canção aqui ó Vai pra você Vai Tá cheirando minha roupa pra que você não tira o olho do meu celular Sei que seu ex errou com você Mas eu não vou errar Desconfiar Desconfiar eu nem fiz nada De zero a 100 eu tô contigo a mil porcento Tô fechadão, somadão por você Faz tempo Se você quiser Pode colocar o rastreador Eu já fui fiel a rapariga Como eu vou trair o meu amor Se você quiser Amanhã vou lutar tua dor Tatuar o nome da minha dona Pra todo mundo ver de quem eu sou Quem eu sou Ô, musical Ô, musical Ô, musical Ô, musical Acervo News.net Desconfiar eu nem fiz nada De zero a 100 eu tô contigo a mil porcento Tô fechadão, somadão por você Faz tempo Se você quiser Pode colocar o rastreador Eu já fui fiel a rapariga Como eu vou trair o meu amor Se você quiser Amanhã vou lutar tua dor Tatuar o nome da minha dona Pra todo mundo ver de quem eu sou Se você quiser Pode colocar o rastreador Eu já fui fiel a rapariga Como eu vou trair o meu amor Se você quiser Amanhã vou lutar tua dor Tatuar o nome da minha dona Pra todo mundo ver de quem eu sou Quem eu sou Quem eu sou Quem eu sou Ô, mulher Tá cheirando minha roupa pra quê? Sucesso! Sucesso! Para a tia qualquer Para a tia qualquer Para a tia qualquer Acorda pra gente, eu pensei de ser o seu despertador E o que virar se virar ninguém sabe, a minha paz tá na paz que me cabe Posso ser o grande amor da sua vida, posso ser sua saudade mais doida E o que virar se virar ninguém sabe, a minha paz tá na paz que me cabe Posso ser o grande amor da sua vida, posso ser sua saudade Galera da F-250, deu uma na noite, joga! Repertório mais gostoso do Brasil Bora, tchê, boquinha! AcervoNews.net Oh, quantos vezes vai errar, até descobrindo o certo era o mesmo Quantas noites vai virar, até perceber que nunca me esqueceu As horas me dizem, que o tempo é pra sempre, mas eu não sou Acorda pra gente, eu pensei de ser o seu despertador E o que virar se virar ninguém sabe, a minha paz tá na paz que me cabe Posso ser o grande amor da sua vida, posso ser sua saudade mais doida E o que virar se virar ninguém sabe, a minha paz tá na paz que me cabe Posso ser o grande amor da sua vida, posso ser sua saudade mais doida Joga, joga, joga! E o que virar se virar ninguém sabe, a minha paz tá na paz que me cabe Amor da sua vida, sua saudade mais doida Tá viciando outra boca como fez comigo Esse frio na barriga já me pertenceu Ele só tá te amando desse jeito Porque ainda não te conheceu direito Mas o fim dessa história é sempre um beijo Ela vai dar sorriso durante o beijo Você vai gostar Vai planejar uma vida deitada em seu peito Você vai acreditar Vai te amar de um jeito Vai usar o mesmo beijo E os outros pra te ganhar Pra se despedir sem te explicar Eu tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três milagros por ela Bebendo esperando a rasteira Que se vai levar dela Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Eu tô numa mesa com quatro cadeira Eu tô numa mesa com quatro cadeiras Eu tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três milagros por ela Ela me pede esperando a rasteira Quem se vai levar dela Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera A Cintonews.com Tá vencendo outra boca como fez com a mim Esse frio na barriga já me pertenceu Ele só tá te amando desse jeito Porque ainda não te conheceu direito Mas o fim dessa história é sempre o mesmo Ela vai dar sorriso durante o beijo Você vai gostar, vai planejar a vida deitada em seu peito Você vai acreditar, vai te amarrar de um jeito Vai usar o mesmo beijo que usou pra te ganhar Pra se despedir sem te explicar Eu tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três filhos por ela Mebendo esperando a rasteira Quem se vai levar dela? Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Eu tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três filhos por ela Mebendo esperando a rasteira Quem se vai levar dela? Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Não adianta se iludir Seu copo já tá cheio aqui pra te acudir Não, não, não Seu copo já tá cheio aqui pra te acudir Tiago Aquino Tiago Aquino Você é uma esquentada demais Essa música vai pra você Levei três meses pra te conquistar E só cinco minutos pra perder você Me arrependi Arrependi Não paro de pensar Mas se tivesse pensado antes de fazer Eu fui inconsequente Travado e sangue quente Agora eu tô no quarto Todo solitário Pensando se eu Se eu tivesse respirado Talvez se aquela nossa briga fosse resolvida Quando nós dois pelados Se eu tivesse respirado Talvez se aquele vai embora Desce meia volta e volta-se pro quarto Mas eu fui idiota Fui batendo porta Fui falando alto Todo mundo olhando Eu fazendo estragos Se eu tivesse respirado Respirado Me arrependi Não paro de pensar Mas se tivesse pensado Antes de fazer Eu fui inconsequente Travado e sangue quente Agora eu tô no quarto Todo solitário Pensando se eu Se eu tivesse respirado Talvez se aquela nossa briga fosse resolvida Quando nós dois pelados Se eu tivesse respirado Se eu tivesse respirado Talvez se aquele vai embora Desce meia volta e volta-se pro quarto Mas eu fui idiota Mas eu fui idiota Fui batendo porta Fui falando alto Todo mundo olhando Eu fazendo estragos Se eu tivesse respirado Mas eu fui idiota Fui batendo porta Fui falhando alto Fui falhando alto Todo mundo olhando Eu fazendo estragos Se eu tivesse respirado Se eu tivesse respirado Respirado Você só está comigo Por conveniência Sou um paliativo Pra sua carência O corpo que você só usa e dispensa Já derrubo em meia caixa Nessa duplo balde No auge do meu grau Não ligue nem mande mensagem Eu tô com o texto pronto E vai ouvir verdade Tem mais o nome dele Na sua boca do que bato Tem cheiro de saudade Nesse seu Luiz Vitor Tem mais ele Do que eu Nesse seu orto Tem mais o nome dele Na sua boca do que bato Tem cheiro de saudade Nesse seu Luiz Vitor Tem mais ele Do que eu Nesse seu orto Daniel Dias Chego aqui no Quiorra, meu irmão É meta Participar desse mais um trabalho Obrigado, meu irmão Canta aí, vai Acervo News Ponto Magic Já derrubo em meia caixa Dessa duplo balde No auge do meu grau Não ligue nem mande mensagem Eu tô com o texto pronto E vai ouvir verdade Tem mais o nome dele Na sua boca do que bato Tem cheiro de saudade Desse seu Luiz Vitor Tem mais ele Do que eu Nesse seu orto Tem mais o nome dele Na sua boca do que bato Tem cheiro de saudade Desse seu Luiz Vitor Tem mais ele Do que eu Nesse seu orto Tem mais o nome dele Na sua boca do que bato Tem cheiro de saudade Desse seu Luiz Vitor Tem mais ele Do que eu Nesse seu orto Tem mais o nome dele Na sua boca do que bato Tem cheiro de saudade Desse seu Luiz Vitor Tem mais ele Do que eu Nesse seu orto Nesse seu orto Nesse seu orto Nesse seu orto Tá demais Daniel já Tres Tiago Aluna Joga Acervo News Não tá dando certo Vamos terminar Vem aqui em casa Suas coisas buscar Aproveita e traz As minhas Que ficaram aí também Mas quando chega aqui Começa a chorar Pergunta Tem certeza Que é terminar Aí eu te abraço Pra te consolar E do abraço E costa a boca Morde Tira minha roupa Pega e me ama É toda vez a mesma coisa Depois de uma recaída Ela quer levar Meu boleto com ela Só pra eu ir Na casa dela Buscar E ela foi embora Com meu boleto E pra julgar Levou o cheiro dela Lá na minha camiseta preta Tem o perfume dela E agora nunca mais Eu vou lavar ela Ela foi embora Com meu coração E na cabeceira Tem o brinco dela Se vai voltar de novo De novo vai esquecer Algum pertence Seu pra vir aqui me ver É a desculpa perfeita Esquecer alguma coisa Eu não te esquecer E do abraço E do abraço E costa a boca Morde Tira minha roupa Pega e me ama É toda vez a mesma coisa Depois de uma recaída Ela quer levar Meu boleto com ela Só pra eu ir Na casa dela Buscar E ela foi embora Com meu boleto E pra julgar Levou o cheiro dela Lá na minha camiseta preta Tem o perfume dela E agora nunca mais Eu vou lavar ela Ela foi embora Com meu coração E na cabeceira Tem o brinco dela Se vai voltar de novo De novo vai esquecer Algum pertence Seu pra vir aqui me ver Com meu boleto E pra julgar Levou o cheiro dela Lá na minha camiseta preta Tem o perfume dela E agora nunca mais Eu vou lavar ela Ela foi embora Com meu coração E na cabeceira Tem o brinco dela Se vai voltar de novo De novo vai esquecer Algum pertence Seu pra vir aqui me ver É a desculpa perfeita Esquecer alguma coisa Não te esquecer Mais uma que tá no repertório Mais gostoso do Brasil Como é que foi Me ver morando em outro endereço Como é que foi Entrar no nosso quarto E não sentindo no cheiro As coisas Não estão do mesmo jeito Os livros na estante As fotos são espelhos E as roupas Já não estão no mesmo lugar Mas sempre te informar Criar um cenário diferente Não vai adiantar E tirar de casa É fácil, né Mas tá ruim Se meu abraço, né Levou o que construímos juntos Ficou com o carro Pra casa Saudade Com tudo E foi fácil, né Ficar sozinha E como é que é E pra pôr tudo No lugar de sempre As roupas Essas fotos Essas coisas Da gente Ô mulher O repertório mais gostoso do Brasil Bora ver Acentonews.net Como é que foi Me ver morando em outro endereço E aí Como é que foi Entrar no nosso quarto E não sentindo o cheiro As coisas Não estão do mesmo jeito Os livros na estante As fotos são espelhos E as roupas Já não estão no mesmo lugar Mas sempre te informar Criar um cenário diferente Não vai adiantar E tirar de casa É fácil, né Mas tá ruim Se meu abraço, né Levou o que construímos juntos Ficou com o carro Pra casa Saudade Com tudo E foi fácil, né Ficar sozinha E como é que é E pra pôr tudo No lugar de sempre As roupas As fotos As coisas Da gente Mas tá ruim Se meu abraço, né Levou o que construímos juntos Ficou com o carro Pra casa Saudade Com tudo E foi fácil, né Ficar sozinha E como é que é E pra pôr tudo No lugar de sempre As roupas As roupas As fotos As coisas Da gente Como é que foi Me vê morando em outro endereço Uh, 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 uh Sigo de amigo que hoje eu pincelava tu pé Vou ter que beijar no rosto De quem beijava minha boca Vem ela sentando na mesa Lembrando que já sentou a noite toda em mim Ela abrindo a conta, eu fechando a conta Porque eu não dou conta de ver ela ali Vou ter que beijar no rosto De quem beijava minha boca Vem ela sentando na mesa Lembrando que já sentou a noite toda em mim Ela abrindo a conta, eu fechando a conta Porque eu não dou conta de ver ela ali Vou ter que beijar no rosto Bateu seu, nove horas, remeta Isso daqui é do jeito que a gente gosta O repertório mais gostoso do Brasil Cruel, eu sei que é Sigo de amigo que hoje eu pincelava tu pé Vou ter que beijar no rosto De quem beijava minha boca Vem ela sentando na mesa Lembrando que já sentou a noite toda em mim Ela abrindo a conta, eu fechando a conta Porque eu não dou conta de ver ela ali Vou ter que beijar no rosto De quem beijava minha boca Vem ela sentando na mesa Lembrando que já sentou a noite toda em mim Ela abrindo a conta, eu fechando a conta Porque eu não dou conta de ver ela ali Vou ter que beijar no rosto Vem ela sentando na mesa Lembrando que já sentou a noite toda em mim Ela abrindo a conta, eu fechando a conta Porque eu não dou conta de ver ela ali Vou ter que beijar no rosto Eu quero aproveitar você Cada segundo que eu estiver ao seu lado Quero te amar como se não houvesse amanhã Já decorei seus quatro tipos de sorrisos Tem um sem graça que me tira o juízo exagerado E aquele que depois o amor me pedindo um abraço Você desperta o lado meu que é só seu E eu desperto o lado seu que é só meu E quando chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo força Quando eu te beijo até o relógio mar O nosso amor já tá fazendo mágica Fazendo mágica Fazendo mágica, mulher Você desperta o lado meu que é só seu E eu desperto o lado seu que é só meu Que é só meu E quando chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo força Quando eu te beijo até o relógio para O nosso amor já tá fazendo mágica E quando chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo força Quando eu te beijo até o relógio para O nosso amor já tá fazendo mágica E quando chego perto da sua boca A gravidade vai perdendo força Quando eu te beijo até o relógio para O nosso amor já tá fazendo mágica A gravidade vai perdendo força O nosso amor já tá fazendo mágica Tiago Aquino Falando de amor Ô música! De novo apareceu a sua foto no contato Já já chega a mensagem com linho e coração Parece que o orgulho dela perdeu proteção Sabe por que sua ida sempre tem hora marcada Meu mar é uma droga e tu é viciada Eu sei que tu queria me esquecer, mas só queria Eu sou o erro mais gostoso da tua vida Supera hoje e cai no outro dia Eu sei que tu queria me esquecer, mas só queria Eu sou o erro mais gostoso da tua vida Supera hoje e cai no outro dia Sou seu erro, vida Repertório mais gostoso do Brasil Tiago Aquino, bora mulher AcervoNews.net Sabe por que sua ida sempre tem hora marcada Meu mar é uma droga e tu é viciada Eu sei que tu queria me esquecer, mas só queria Eu sou o erro mais gostoso da tua vida Supera hoje e cai no outro dia Eu sei que tu queria me esquecer, mas só queria Eu sou o erro mais gostoso da tua vida Supera hoje e cai no outro dia Eu sei que tu queria me esquecer, mas só queria Eu sou o erro mais gostoso da tua vida Supera hoje e cai no outro dia Eu sei que tu queria me esquecer, mas só queria Eu sou o erro mais gostoso da tua vida Supera hoje e cai no outro dia É cai sim, moleque O repertório mais gostoso do Brasil Tiago Aquino Vida, o cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que você vai uma parte Só pra me assombrar Porque por mais que eu queira Você não é minha ainda Se devolver O que não falta é marmanjo na fila Tô sendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério, alguém vai levar Decide logo porque água mola serve nem pra chá Se você não quiser Nada sério eu espero Não se arrependa de me devolver pra rua Porque meio termo Eu não sou bagunça Não ama pra porra ou porra nenhuma Se não quer nada sério eu espero Não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Não ama pra porra ou porra nenhuma Oh, vinda Teu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que você vai uma parte Fica só pra me assombrar Eu por mais que eu queira Você não é minha ainda Se devolver O que não falta é marmanjo na fila Tô sendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério, alguém vai levar Decide logo porque água mola serve nem pra chá Se você não quiser Nada sério eu espero Não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Não ama pra porra ou porra nenhuma Se não quer nada sério eu espero Não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo Eu não sou bagunça Não ama pra porra ou porra nenhuma Se não quer nada sério eu espero E não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo Não tem meio termo Eu não sou bagunça Tiago Aquino Eu não sou bagunça Eu não sou bagunça Mas antes de você gostar Que tá em outros meses Que tá comemorando Sua vida de solteira Me bloqueia primeiro Me bloqueia Mas antes de você gostar Que dá em outros beijos Tá comemorando sua vida de solteira Me bloqueia primeiro Eu não tô preparado pra esse desespero, mulher Tiago Aquino A revista da Tchiguel Tá preparado? Tô Eu não Tá pra cima Se apaixona Fiquei sabendo que sua boca tá beijando o outro E a sua cama tá sendo ocupada por outra pessoa Não adianta negar Já sei o que vai dar O que os olhos não vê A saudade não sente Não pode piorar O estrago recente Se postar com outra eu fico doente Mas antes de você postar Que dá em outros beijos Que tá comemorando Sua vida de solteira Me bloqueia primeiro Me bloqueia Mas antes de você postar Que dá em outros beijos Que tá comemorando Sua vida de solteira Me bloqueia primeiro Me bloqueia primeiro Eu não tô preparada Mas antes de você postar Que dá em outros beijos Que tá comemorando Sua vida de solteira Me bloqueia primeiro Me bloqueia Mas antes de você postar Que dá em outros beijos Que tá comemorando Sua vida de solteira Sua vida de solteira Me bloqueia primeiro Eu não tô preparada Pra esse desespero Tá preparada ou não? Desespero não Mas pro estouro Mas já bloqueou? Já bloqueei Desbloqueou Desbloqueei Bloqueia, desbloqueia Desbloqueia, desbloqueia Brasileiro Tudo certo Tatião Me desbloqueia primeiro Desbloqueia Desbloqueia, vi Desbloqueia